Olá pessoal, estou gravando esses vídeos aqui no início da manhã para aproveitar algumas inspirações. Eu vou contar uma história para vocês sobre cultura, sobre crenças e sobre modelo mental, Mindset. É a história dos 5 macacos e o cacho de banana. Então, isso daqui é um vídeo que eu tenho no YouTube também. Se vocês procurarem no meu canal Márcio Okabe Macacos, Márcio Okabe você pesquisa macacos, você vai achar esse vídeo. Mas vamos à história. A história é a seguinte, você tinha 5 macacos e os cientistas fizeram um experimento e um cacho de banana. E aí colocaram esses 5 macacos e, obviamente, no alto da escada, o cacho de banana, os macacos, eles, obviamente, tentaram subir. Aí o primeiro macaco tentou subir, quando começou a subir a escada que estava chegando no cacho de bananas, jogaram um jato de água gelada no macaco. Aí ele já parou de subir, desceu correndo. Aí ele aprendeu a não subir e buscar o cacho de banana. Aí o segundo macaco também tentou, tomou um jato de água. Assim foi até que todos os 5 macacos tomavam um jato de água automaticamente ali, toda vez que tentavam subir. Eles foram condicionados e eles entenderam que eles tinham que esperar a comida vir de outro lugar, uma comida que não era tão apetitosa quanto aquele cacho de bananas, mas eles aprenderam isso. E aí eles pararam de subir. E aí qual foi o experimento? Depois disso, trocaram um macaco e colocaram um macaco novo, que não tinha recebido o chato de água. O que é que esse macaco fez a primeira vez que entrou na jaula? Adivinha? Tentou subir para pegar as bananas. Só que ele não tomou jato de água. Os outros macacos seguraram ele, bateram nele, para explicar para ele que não podia subir, senão ia tomar jato de água. E aí ele, sem entender direito, ele entendeu só uma coisa, que ele não podia subir para pegar o cacho de banana. E aí ele acostumou, mesmo sem ter tomado jato de água, ele não subiu. E aí ele trocaram mais um macaco, sucessivamente, até que ficaram cinco macacos. E cada vez que entrava um macaco novo e tentava subir, ele apanhava dos outros. E assim, sucessivamente, até que tinham cinco macacos, que nunca tinham tomado jato de água, mas eles aprenderam que não deveriam subir para pegar o cacho de banana. Essa é a cultura dessa sociedade de macacos. Eu queria deixar um intervalinho para você refletir antes de eu colocar o meu ponto de vista e como eu interpreto essa história. Em que situações você foi o macaco que queria subir no cacho de banana e não deixaram? Em que situações você foi ou é o macaco ou a macaquinha que bate, mesmo que seja por amor, em alguém bate no bom sentido, tá? No sentido figurado. Mas pressiona, coloca, explica o motivo por que que a pessoa não deve fazer o que ela gosta ou seguir a intuição e o talento dela. Gente, pensa na escola. As crianças têm que estudar. Elas precisam estudar. Elas precisam seguir o que cada escola faz. Olá, tudo bom? Como é que é seu nome? Porque é escola lazer, né? Eu estou contando aqui da metáfora da historinha dos cinco macacos. Se quiser entrar para participar, eu acabei de contar a historinha sobre os cinco macacos e sobre cultura. Se quiser entrar, fica à vontade. E aí a conclusão que eu coloco é essa. A gente vive uma crise que ninguém poderia imaginar aonde chegaria. E a gente tem duas opções. Olhar o lado vazio do copo e o lado cheio. Eu vejo como uma grande transformação e grandes oportunidades. E falando das escolas, vamos pegar as frases? Tem que você precisa. Você precisa fazer isso. Por quê? Por causa do vestibular? Porque você precisa estudar para ter um emprego? Porque o seu futuro, o seu futuro, o seu futuro... Gente, eu fiz escola técnica, eu fiz engenharia elétrica na Unicamp, uma das melhores universidades do Brasil. E eu faço origami. Eu faço origami. Isso aqui, eu não aprendi na escola técnica nem na Unicamp. Eu aprendi há pouco tempo. Alguns anos atrás, que é o Fireworks. E eu gosto de usar ele como metáfora para dizer a seguinte história. Será que a gente tem o direito de falar o que as outras pessoas têm que fazer? Porque na metáfora dos cinco macacos, eles batiam nos outros para não subirem e pegar o cacho de banana. O que é o cacho de banana? O meu cacho de banana era esse aqui, origami. Só que as pessoas me batiam e diziam Márcio, vai fazer alguma coisa séria. Márcio, você está em um ano fazendo eventos de origami. Quanto você ganhou? Quanto você ganha com origami? E outro modelo cultural é o quanto você ganha é sempre o dinheiro. Se a pessoa não ganhou dinheiro, para que está fazendo e vai fazer outra coisa. Agora, pergunto para vocês. Cinco anos de Unicamp, quanto que meus pais investiram para eu estar no Unicamp? Agora, eu amo a Unicamp. A Unicamp, o que ela me trouxe não foi a engenharia elétrica, foi a convivência com as pessoas. Agora, a indústria como ela está feita, a indústria das universidades, escolas particulares, vocês me perdoem, mas é uma indústria focada no dinheiro e não no aprendizado. Porque o aprendizado, como diz Rubem Alves, que eu não tive a felicidade de conhecer quando eu estive na Unicamp, o conteúdo está na internet e o professor precisa ser um professor de espantos. Porque a partir do espanto, por exemplo, isso daqui chama-se Fireworks. Está lá no blog do origami.club. Tem lá o vídeo, um vídeo não meu, mas um vídeo de alguém, do Jô Nakashima, que fez o tutorial. É, Jô Nakashima. Tem um tutorial. Então, é isso. A história dos cinco macacos. O que é que você vai fazer a partir disso? Eu te provoco um desafio. Escolha ali três crenças ou três culturas limitantes que você tem e busca refletir. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube também. Então, coloca nos comentários, compartilha com seus amigos. Quais são aquelas crenças limitantes que vêm de culturas que você está te limitando? É isso aí, pessoal. Se tem uma coisa que eu tenho feito, principalmente na pandemia, eu já fazia antes, agora ainda mais, porque é propor esse pensamento. A gente tem oportunidades únicas de mudança. e daqui a 30 anos, daqui a muitos anos, a gente vai olhar para trás e ver quais foram as decisões que a gente tomou. É isso aí, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.